O nosso trabalho é de difusão e efusão. O trabalho é de Fisicoquímica 3, nos quais as alunas são a Jaqueline Souza, a Joyce Cruz e a Tainara Fernandes. E o docente é o Márcio Marques. Começamos com uma pergunta. Por que um perfume forte é sentido por todos em uma sala pequena? O efeito é de difusão, onde um gás é um movimento espontâneo de um gás através do outro, isto é, um espalhamento em outro meio gasoso. Um exemplo clássico é das chaminés das fábricas e dos escapamentos dos carros, que se espalham pelo ar atmosférico. E com o passar do tempo, não conseguimos mais distingui-los entre eles. Aqui tem uma figura clássica de difusão. Isso explica também o porquê do cheiro do perfume forte. Agora vamos explicar o efeito da efusão dos gases, que é um tipo particular de difusão, em que há o vazamento dos gases através dos pequenos orifícios, de paredes porosas. Há aqui um exemplo que é uma bola, um exemplo clássico, onde a parede da bola é repleta de poros. E devido a isso, o ar sai entre eles, por isso a bola murcha. Aqui está uma fórmula básica, onde A é a área dada, P é a pressão e M é a massa. Lembramos que Kb é a constante e a temperatura é dada em Kelvin. Aqui estão as nossas referências bibliográficas. Agradecemos muito. Muito obrigada.